Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para participar dos debates do expediente final para tratar de três temas que acredito que sejam bastante importantes. Primeiro, não podemos deixar de voltar ao tema que está na ordem do dia na Assembleia Legislativa, dando seguimento ao meu pronunciamento e à minha questão de ordem de ontem. Acho que apesar de hoje a presidência da Casa ter dado alguns esclarecimentos e informações aos deputados a respeito das questões jurídicas que estão em andamento nesse momento, ou seja, a questão da decisão do Tribunal de Justiça de anular ainda em caráter liminar a sessão de sexta-feira com relação à decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que decidiu revogar a soltura dos três parlamentares que haviam sido presos, também os comentários proferidos e a ação da Procuradora-Geral da República, eu acho que falta nesse momento, e gostaria de aqui nessa tribuna requerer à mesa diretora, a convocação amanhã de uma reunião do Colégio de Líderes para que todos os parlamentares da Casa possam ser esclarecidos, receber os esclarecimentos completos sobre todos os temas que estão hoje na ordem do dia dessa situação que está envolvendo um conflito eventual entre o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acho importante que as lideranças partidárias se reúnam com a mesa diretora e que a mesa diretora possa apresentar as lideranças partidárias, as medidas que foram tomadas na sexta-feira, a questão de cerceamento ou não de justiça na entrada nessa casa de um oficial de justiça e também as deliberações que serão tomadas a partir das duas ações que estão em curso, uma do TRF, outra no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acho que é importante que a mesa diretora amanhã faça essa reunião para que nós possamos, primeiro, cada um nos pronunciar sobre os atos tomados pela direção da Assembleia Legislativa e para que possamos ter as informações fidedignas das providências tomadas e darmos a nossa opinião sobre esses assuntos. Senhora Presidente, eu tenho nesse momento uma preocupação muito grande, pois até hoje não foi liberada a parcela de R$ 2,9 bilhões do empréstimo que foi concedido ao Estado do Rio de Janeiro por conta da garantia das ações da CEDAI. A notícia que se tem é que o governador do Estado volta à Brasília para mendigar a liberação desses recursos, o que é absolutamente inaceitável. Acho que cabe ao Poder Executivo Estadual, ao Secretário de Estado da Fazenda, vir a público para esclarecer à população quais são os problemas, quando que esses recursos serão liberados e, mais do que isso, mais importante do que isso, se nós teremos condições e o que o Estado terá condições de regularizar o salário dos servidores e o que acontecerá com o 13º salário do ano passado e o 13º salário devido nesse ano de 2017. Esse é um tema urgente, é um tema relevante. Até agora o empréstimo não foi liberado e a população e essa Casa de Leis não têm nenhuma informação oficial sobre quando esse empréstimo será liberado. Isso mostra a relação do governo do Estado com o governo federal, segue sendo uma relação submissa e falta altivez e autoridade dos governantes do Estado para, de uma vez por todas, receber esses recursos e possamos dar um passo à frente nesse tema tão importante. Estamos no final de novembro, senhoras e senhores deputados, e nós queremos saber, os recursos vão chegar ou não vão chegar? Vai dar para pagar o quê? O que vai sobrar e vai ser empurrado para o ano que vem? O que não é possível? A informação que é dada, sempre de maneira positiva, mas sem consequência, que vai entrar o dinheiro, que vai entrar o dinheiro e hoje nós sabemos que o governador do Estado está mais uma vez em Brasília, quase que mendigando, pedindo, pelo amor de Deus, uma liberação desse recurso. Isso não é papel de um governante, de um chefe de um poder executivo. Nós temos que exigir uma palavra oficial do governo do Estado. Senhora Presidente, eu não posso deixar de tratar de um tema também que me preocupa muito, que é o tema do colapso da saúde no município da capital do Rio de Janeiro. É público e notório que a Prefeitura do Rio está entrando num claro colapso financeiro com o fechamento do orçamento que foi feito no início do mês de outubro. Outubro, o fechamento do orçamento do município do Rio de Janeiro se deu e com diversas faturas sem o pagamento e com serviços sendo paralisados, seja nas clínicas das famílias, seja nos postos de saúde e até mesmo nos hospitais, nos grandes hospitais de emergência da cidade do Rio de Janeiro. Também o município do Rio de Janeiro não informa com clareza a população o que está sendo realizado. É sempre uma discussão da liberação de recursos pela Secretaria Municipal de Fazenda, como se a Secretária de Fazenda fosse o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Acho que é exigido, nesse momento, uma palavra firme do prefeito do Rio de Janeiro, que ele venha a público, se posicione sobre esse assunto e diga o que está acontecendo na saúde, se tem recursos, não tem recursos, como se vai corrigir essa situação de maneira imediata e para os próximos meses. O colapso da saúde municipal, somada ao colapso da saúde do estado do Rio de Janeiro, está deixando sem atendimento, literalmente, centenas de milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E os números mostram por si as últimas informações recebidas. Foi que no ano de 2017 foram realizados 3 milhões e 900 mil atendimentos a menos do que no ano de 2016. Isso significa população sem atendimento numa área básica, fundamental, que é a área da saúde. Por isso, senhoras e senhores deputados, acho que esse é um tema relevante e acho que o prefeito do Rio de Janeiro deve vir a público para dar esses esclarecimentos à nossa população. E o último tema, ainda tratando do município da capital ao qual represento nessa Assembleia Legislativa. Nós ontem tivemos a publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, 70 nomeações na Companhia Municipal de Limpeza Urbana, com o LURB, a grande maioria dessas nomeações de pessoas estranhos aos quadros dessa companhia. Foram exonerados os funcionários de carreira, alguns garis que progrediram na carreira, deputados Gilberto Palmares, para que, estranhos aos quadros, fossem nomeados naquela companhia. E existe a denúncia da Associação de Funcionários da CONLURB que muitos desses profissionais estranhos aos quadros seriam nomeações absolutamente políticas de cabos eleitorais e indivíduos interessados em trabalhar numa pretensa candidatura do atual presidente da CONLURB a deputado nas próximas eleições. Requer-se que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro ponha ordem novamente na CONLURB, verifique o que está se passando e cumpra o prometido. O prefeito do Rio de Janeiro assumiu um compromisso com a população do Rio de Janeiro e com o servidor da CONLURB de manter na presidência da empresa um funcionário de carreira. Ele não o fez. No momento inicial, nomeou um servidor de carreira de 22 anos de casa e, no mês passado, substituiu esse servidor por uma pessoa que não tem nada a ver, alheia aos quadros, alheia à limpeza urbana, não dispõe de nenhuma experiência na área. E agora, com essas nomeações, os maiores pesadelos dos funcionários da CONLURB e da população do Rio de Janeiro parecem que vão se tornar realidade. Isso requer uma imediata intervenção da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que averigue essas denúncias da Associação dos Funcionários da CONLURB e o próprio prefeito municipal que venha a público esclarecer sobre essas recentes nomeações nessa empresa que é vital para o funcionamento da cidade e o bem-estar da nossa população. Senhora deputada, era isso que eu gostaria de debater. Seguimos com a reunião de hoje. Muito obrigado.